Achei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça Mas quando eu vi sua voz, respirei aliviado Tanto amor guardado, tanto A gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa E só dá pra saber E na hora que eu te beijei E se eu soubesse que tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei E se eu soubesse que tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele pé do corpo Ah, esse tom de voz eu reconheço Misturar de medo e desejo Tô aplaudindo a sua De mim nunca era eu Achei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça Mas quando eu vi sua voz, respirei aliviado E tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa E só dá pra saber Se acontecer E na hora que eu te beijei E se eu soubesse que tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei E se eu soubesse que tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes É dia 20 Eu tô lá Aê, Dias de Serachino Bacana Produções Vai, Daniel Pertigão Vai, vai Pertigão Ihhh Vai, vai Pertigão 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 Vai, vai Pertigão